Vem a me beijar, meu doce vampiro Vem a soar o calor, de dentro do meu sangue Vermelho, tão vivo, tão eterno Que mata sua sede, que me bebe quente Como um licor, brindando a morte E fazendo amor, viver esse vampiro Oh, 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 oh La luz do luar Ah, 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 ah Se acostumar com você e sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Veja minha boca Até me matar Me acostumei com você E sempre reclamando Na vida Me ferindo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Veja minha boca Até me matar Tchau 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 Você está na Lume TV. Gostou deste conteúdo? Então clique no joinha para curtir e inscreva-se no nosso canal. Nosso encontro, nosso clima, nosso jeito de se proteger do HIV, combina. Prep para antes ou PEP caso algo acontecer, camisinha, seja ela, masculina ou feminina, combina também o teste ou auto-teste, viu só? Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.